Galdêncio, agora vamos ao nosso último grupo de moedas para ver com o nosso ímã se são verdadeiras ou não. O quê? Estes 5, 2 e 1 cêntimos? Sim, estes 5, 2 e 1 cêntimos. Essas são de rolar a vontade. Não rola em nada. Não, ainda vale alguma coisa, Galdêncio. Isto é muito importante. E para ver se são verdadeiras ou não... Sim. Achas que têm propriedade magnética? Então, 1 euro e 2 euros, não têm muito. Sim, 1 euro e 2 euros não têm muita, Galdêncio. 50, 20 e 10 cêntimos? 50, 20 e 10 cêntimos, sim. Não têm, correto? Sim, 50, 20 e 10 cêntimos não têm. Têm estas. Ah, têm muita? Exatamente, têm muita propriedade. Ah, mas está lá então. Vês, olha, 5 cêntimos e não descola. É verdadeira? Exatamente, é verdadeira. 2 cêntimos? Mesma coisa. Não descola. Por que é que estás de boca aberta, Galdêncio? Ah, descola lá. E 1 cêntimo? Também não descola. Então, são todas verdadeiras. Exatamente, são todas verdadeiras. Então não fomos enganados. Não fomos enganados. Desta vez não fomos enganados. E se não querem ser enganados... Estás indo. Muito bem, Galdêncio. Tchau, Galdêncio. E a Lisboa. Tchau, Galdêncio. Boa noite.